O impacto da gestão de tarefas é um divisor de águas. A importância de entrar realmente no mundo digital. A advocacia não pode ficar para trás do que a sociedade está evoluindo. A sociedade está evoluindo de uma maneira digital extremamente rápida. Não tem mais como tu atuar na advocacia hoje sem gerir o teu tempo. Nos tornar um escritório essencialmente, verdadeiramente digital fez toda a diferença na nossa produtividade. Meu nome é Camila Torquato. Eu sou advogada em Porto Alegre, especialista em direito tributário e atuo há mais de 10 anos atendendo principalmente micro e pequenas empresas. E o nosso escritório é muito voltado à atuação dessas pequenas empresas na área empresarial e tributária. Ao longo desses meus últimos anos na advocacia, atuando na área empresarial, eu percebia que as empresas, os meus clientes que atendiam, aqueles clientes que se diferenciavam dos demais eram aqueles que buscavam e investiam em tecnologia. E acompanhando isso dos meus clientes, a gente começou a trazer isso para dentro do escritório também. Essa preocupação com se tornar tecnológico, com acompanhar a evolução da sociedade, nos tornar um escritório essencialmente, verdadeiramente digital, fez toda a diferença na nossa produtividade. Acredito que o gestor da equipe, o advogado, ele tem que pensar em como fazer com que o escritório produza mais, produza melhor. E a gente também tem a qualidade de vida, que é essencial em uma rotina tão pesada como a gente tem hoje. Então, acredito que estar engajado num software, está engajado em colocar o escritório para dentro da advocacia digital, ela é realmente essencial para que o processo funcione. Acredito que hoje, advogar sem estar inserido na tecnologia, no mundo digital, é extremamente penoso. E talvez a gente não consiga nem prosseguir e até se desista no meio do caminho. Eu já ouvi relatos de colegas que começaram a desistir da advocacia quando a advocacia começou a se tornar digital. É uma realidade, a sociedade está evoluindo e o direito está acompanhando isso. Desde o início desse ano, eu fiquei muito preocupada em levar o meu escritório para um outro nível, para um nível de otimização, onde eu conseguisse ter indicadores para gerenciar as tarefas, para gerenciar a produtividade. Eu usava o mesmo software jurídico há 10 anos, um software bom, conceituado, mas que para essa parte de gestão de tarefas e gestão de escritório, para que ele ficasse mais profissional, ele não me atendia como eu gostaria. Tão longo desse ano, eu tentei alguns softwares, pesquisei no mercado, fiz algumas pesquisas e recentemente eu acabei descobrindo a DVBox pela internet e tão logo eu entrei no site deles e percebi o que eles prometiam, o que eles tentavam, concediam para os advogados. Eu achei muito interessante. Já entrei no software, já comecei a usar e eu achei o software fantástico. Ele realmente me atendeu para a questão de controle de produtividade, controle de tarefas, mostrando indicadores e também percebi que o software é preocupado com o crescimento do escritório, que é justamente o que nós jovens advogados procuramos, que é crescer como profissional, aumentar a carteira de clientes, aumentar a produtividade. Na verdade, eu acredito que hoje não tem mais como se trabalhar na advocacia, seja um escritório grande, seja um escritório pequeno, seja atuando sozinho ou atuando com uma equipe. Não tem mais como tu atuar na advocacia hoje sem gerir o teu tempo. Nós somos hoje, queremos ou não, escravos do tempo e todo o nosso cronograma, todo o nosso tempo, ele precisa estar muito bem planejado. A gente faz isso com a nossa vida pessoal e o escritório não deixa de ser diferente. Tem que se desmistificar que o escritório de advocacia, ele não é, de certa forma, uma empresa que precisa ser administrada. De certa forma, ele é. A gente precisa gerir tempo. Então, gestão de tarefas, gestão de produtividade, sem dúvida alguma, faz toda a diferença. É onde tu vai conseguir acompanhar a evolução do escritório, conseguir acompanhar a evolução da equipe. Fundamental. Uma coisa que eu achei muito interessante também na DevBox foi a possibilidade de mandar mensagens instantâneas para o cliente conforme o processo vai mudando de fase. Isso demonstra, porque às vezes o cliente não sabe o quanto nós estamos envolvidos no processo deles. Isso otimiza o nosso tempo. A gente não precisa perder tempo, às vezes, mandando um e-mail, porque a mensagem já está indo automaticamente. Então, a gestão de tarefas foi simplesmente incrível. Isso é extremamente gratificante. Tu poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Te dar essa liberdade de tu estar num congresso, ou tu estar viajando, ou tu estar de férias. E tu entrar no teu software a qualquer lugar, no teu computador, e conseguir visualizar tuas tarefas, delegar tarefas, ver como que tua equipe está produzindo, como os teus colegas estão atuando. Te dar liberdade para trabalhar. E te dar segurança de que, mesmo que tu não esteja fisicamente dentro do escritório, o escritório está contigo. Eu, no meu escritório, eu sempre fui muito fã de tecnologia. Todo mundo sabe disso. Eu realmente gostei. Eu acho que a tecnologia, ela não veio para nos diminuir, ela veio para nos engrandecer. E permitir com que a gente consiga, nossos seres humanos, fazer o que a gente tem de melhor. Que é ser criativo, que é se relacionar. E deixar o trabalho automatizado para a máquina que faz melhor do que nós. E deixar o trabalho automatizado para a máquina que faz melhor do que nós.